Oi meninas, tudo bom? Hoje eu vim falar pra vocês um pouco sobre cuidados com cabelo. Algumas meninas me pediram pra gravar esse vídeo falando dos meus cuidados com o meu cabelo, os produtos que eu tô usando e eu tô gostando bastante. Então eu decidi fazer esse vídeo pra vocês. Eu queria fazer esse vídeo naquele estilo tipo se arrume comigo, mostrando como eu uso cada produto. Só que como são vários produtos, então eu preferi falar assim deles mesmo. E pra explicar direitinho pra vocês tudo. Eu tô gostando muito desse shampoo aqui, que eu já fiz resenha no blog. É da Nativa Spa, do Boticário. Ele é um shampoo de restauração dos fios. Então pra cabelo danificado, cabelo com luzes, cabelo com tintura, ele é muito bom. Se você não tem luzes ou tintura no cabelo, não vai mudar muita coisa. Porque ele é pra regenerar, hidratar e ajudar nos fios enfraquecidos e ressecados. Então, se você não tem tintura, não vale muito a pena. Mas eu tô gostando muito desse shampoo. Porque mesmo quando eu não passo máscara nem nada, ele deixa o cabelo super hidratado e com brilho maravilhoso. Fora que o cheiro dele, ele já mexa. Mas ele tem um cheiro... Um cheiro muito gostoso. E ele deixa o cabelo com aquele cheiro mesmo, sabe? Bem forte. Eu uso o creme também, mas eu acho que... Eu gosto mais do shampoo. O creme, assim, é só um complemento. Porque eu... Geralmente depois eu faço hidratação. Então eu tô gostando muito desses dois aqui. Eu fiz resenha no blog deles. Se vocês quiserem, eu deixo o link aqui embaixo pra vocês. É só entrar aqui no meu blog, que vai tá lá. Eu gosto de revezar. Eu não uso sempre o mesmo shampoo. Por quê? Como eu lavo o cabelo um dia sim, um dia não. Eu acho que fica... O cabelo acostuma no produto que você tá usando. Então se você usa aquele shampoo todo dia, vai chegar uma hora que você não vai mais ver resultado. Então eu fico trocando toda hora. Eu tenho três shampoos, então eu fico revezando. Pra sempre poder ver que o cabelo tá diferente. Sei lá, eu... Deve ser coisa da minha cabeça, mas eu acho que... O cabelo vicia no produto que você tá usando. Se você usa muito o produto, o cabelo fica acostumado naquele produto. Então não funciona. Outro shampoo que eu testei é esse aqui, da Nelly Gold. É extra brilho, gloss intense. Eu nunca pensei que eu fosse gostar de um shampoo da Nelly Gold. Nada contra, mas... Não sei, tipo... Nunca me interessei em comprar nada. Mas aí um dia experimentei na casa de uma amiga esse shampoo aqui. E eu adorei. Ele deixa o cabelo com super brilho. E ele também é cheiroso. Mas assim, o que eu fiquei impressionada mesmo, foi o brilho que ele deixa o cabelo. E como eu tenho californianas, meu cabelo fica mais opaco, sem brilho nas pontas. Então eu sempre busco um shampoo que dê brilho ao cabelo. E esse aqui é muito, muito bom. E é super baratinho. Acho que eu paguei R$6. E vocês encontram em qualquer farmácia ou mercado. E outro shampoo, esse aqui eu uso uma vez por semana. Que é esse aqui, Pantene Aqualite. Ele é um shampoo neutro pra limpar o cabelo. Então eu só uso ele uma vez por semana pra retirar mesmo todas as impurezas e tal. Ele é de silicone. E ele limpa muito o cabelo. Não sei se por ele ser transparente, eu sinto que limpa muito, 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 muito. Deixa o cabelo, tipo, bem limpinho mesmo. E também uso o condicionador dele, tá? Só que esse shampoo aqui vocês não encontram no Brasil. A Pantene lançou aqui no Brasil um transparente, mas eu já ouvi falar que não é bom. E ele não é aqualite, ele não é esse da tampinha azul. Então se você for viajar pra fora, ou conhecer alguém que vai viajar e você quiser pedir, esse aqui vale super a pena. Uma leitora no Instagram falou que esse shampoo aqui tem no Rio de Janeiro, num shopping, acho que na Barra, não sei. E aqui em São Paulo eu nunca vi pra vender. Se você já viu em algum lugar, me deixa aqui nos comentários que eu vou gostar de saber. Mas ele é muito, muito bom. Eu amo esse shampoo aqui. Lavei o cabelo, tal, com um desses três shampoos e aí eu gosto de passar uma máscara. Basicamente eu tô usando o Silicomix. Eu tô usando o Silicomix normal, o original. Eu comprei esse potão aqui, vai durar muito tempo. E Silicomix, gente, é vida. Não sei, nunca vi uma pessoa falar que isso é ruim. Eu amo, eu tô usando há muito tempo e ele é maravilhoso. Ele hidrata o cabelo, deixa o cabelo macio, sedoso. Quando você passa já no banho, você já sente que ele já tá diferente. E eu gosto de ficar com ele. Uma vez por semana eu deixo uns 20 minutinhos com a touca térmica. E de assim que eu não vou ficar tanto tempo, que eu só vou tirar no chuveiro mesmo, eu deixo uns 5 minutinhos o Silicomix. Então eu tô revezando. Uma vez na semana eu uso esse aqui e uma vez na semana eu uso o de bambu, que eu comprei pequenininho. O de bambu, o que eu achei a diferença entre os dois? O Silicomix original, ele é pra todo tipo de cabelo, pra qualquer cabelo vai dar certo. E ele hidrata muito. Você passa, você vê na hora. Você seca o cabelo, você sente que já, meu, o cabelo tá super hidratado, super macio, com brilho, um cheiro. Eu gosto muito, tem gente que não gosta, eu adoro o cheiro dele. Então ele é assim, sei lá, um hidratante universal. Agora, o bambu, eu senti que ele hidrata, só que ele é mais pra nutrição do cabelo. E ele ajuda, com o cabelo hidratado e tal, ele ajuda no crescimento. Ele também é maravilhoso, ele é incrível. Eu tô revezando entre os dois pra também o cabelo não ficar acostumado. Mas assim, os dois são maravilhosos. A diferença deles, eu acho que são algumas vitaminas. E esse aqui tem extrato de bambu. Mas os dois são muito bons. Esse aqui é amarelinho. E o Silicomix original é... Opa! O Silicomix original é... Branquinho. Gente, Silicomix é vida. E quando eu não faço a máscara de tratamento com o Silicomix, eu gosto de passar o alce. Que nada mais é do que uma hidratação super rápida. Aquele dia que você tá com pressa, que você não quer ficar muito tempo, só quer deixar no chuveiro mesmo, você passa o alce. Que é uma hidrataçãozinha de 3 minutos. Ele é muito bom também, pelo preço e pela proposta dele. Ele é super cumpre. Depois que eu lavei, hidratei o cabelo, eu penteio. E antes de eu secar, de ele deixar secar um pouco natural, eu gosto de passar um protetor térmico. Protetor térmico eu tenho. Esse aqui, Unique One, da Revlon. Ele é muito bom. Ele promete 10 coisas. Tem outros produtos aqui que eu vou mostrar pra vocês, que também são desse estilo. E prometem 10 coisas pro cabelo. Esse aqui ajuda no controle de frizz, no brilho, na coloração, pra manter a coloração. Proteção térmica, ajuda a reparaçar... Ajuda a reparar o cabelo. E ele é muito, muito bom mesmo. Vale super a pena. Esse aqui é o It's 10. Esse aqui é de queratina, é o Plus. E ele também promete quase as mesmas coisas do outro. Entre os dois, se fosse pra escolher um e indicar, eu acho que eu indicaria esse. Apesar desse também ser muito bom. E eu gosto de revezar os dois pra não acontecer a mesma coisa de o cabelo viciar e não ficar acostumado com aquele produto. Mas eu tô amando esse daqui. Eu tô usando não faz muito tempo, mas eu tô gostando bastante. Outro produto também que eu revezo com esses dois é o BB Cream, da Pantene. Ele é muito, muito bom. Ele também promete 10 coisas. Reparação do fio, controle de frizz, brilho, facilidade pra pentear e proteção térmica, essas coisas. E ele também é muito, muito bom. Eu sinto que eles deixam o seu cabelo... É bem protegido mesmo, assim. Não fica pesado, mas fica selado o cabelo. Fica, assim, muito protegido. E eu tô gostando muito. Tô usando esses três aqui como leave-in. antes de secar o cabelo com o secador. E eu tô gostando bastante. Outro que eu estou usando bastante é o Got2Be Angel. Esse aqui é um protetor térmico. Esse é só protetor térmico. Ele é uma aguinha. Nem vai dar pra vocês verem. Olha, escorre. É uma aguinha. E ele é muito, muito bom, gente. Ele protege... Aqui tá falando até 425 graus. Isso aqui dá mais ou menos uns 220 graus Celsius. Mas ele é muito bom. Eu gosto de passar um leave-in quando o cabelo tá molhado. Aí eu pentei. E quando começa a secar, eu espirro esse daqui. Eu espirro ele e também deixo secar mais um pouco. Daí, quando tá quase seco, eu venho com o secador e só seco assim. Eu não faço escova. Só seco. E é maravilhoso. Ele protege super o cabelo. Ele ajuda... Se você for fazer só a franja, ele ajuda a ficar mais bonito. Eu sinto que o cabelo também fica mais liso. Mas tô gostando muito, muito desse produto. Depois, pra finalizar... Eu tenho outros olhinhos de cabelo, mas o que eu mais gosto e que eu acho que vale a pena falar é esse aqui. Da Garnier. Uma amiga me indicou e ela tinha falado pra mim que era muito bom. E eu não acreditei muito porque esses produtos da Garnier nunca funcionaram pro meu cabelo. Então, nenhum shampoo, essas coisas... Eu já usei, mas nunca dá muito certo, sabe? Então... Mas aí, como ela falou que era bom, eu decidi testar. Fui atrás desse olhinho aqui e, gente, ele é maravilhoso. Ele... Aqui ele promete também oito coisas. É nutrição, brilho, suavidade, selagem das pontas, controle de frizz. E ele também tem termoproteção, desembaraço e blindagem. O que eu sinto... Eu nunca usei ele antes do secador. Eu gosto de usar ele nas pontas depois. Depois que eu seco, depois que eu faço babyliss. Eu gosto de vir aqui e aplicar assim nas pontas. Eu paguei R$16 no supermercado. E esse aqui é um produto que vale muito a pena também. Agora, pros dias que eu não lavo o cabelo. Que eu acordo, porque eu lavo um dia sim, um dia não. Aí tem um dia que eu acordo e o cabelo tá tipo... Massado, tá horrendo que você fala... Não, eu vou lavar o cabelo porque não tá dando pra aguentar. Mas como não pode lavar o cabelo todo dia, por quê? Mesmo se você tem o cabelo oleoso, o ideal é você não lavar todo dia. Porque seu cabelo precisa de até 24 horas pra ele secar. Então, se você ficar lavando todo dia, não dá tempo do couro o cabelo secar. E sempre vai ficando molhado, molhado. Isso é ruim pro cabelo. Então, pra esses dias assim, que eu não lavo o cabelo. Eu gosto muito de usar esse aqui, o Bad Hat... É... O After Party. O After Party da Bad Hat. Ele é muito, muito bom. O meu já tá subindo bastante aqui o nível. Porque eu uso muito ele nos dias que eu não lavo o cabelo. Ele é tipo uma pomada assim, só que um pouco mais leve. E eu aplico num cabelo seco mesmo. E depois venho com o secador só modelando. Então, ele é muito bom, muito. Ele ajuda, tipo, o meu cabelo tá horrível. Dá pra eu sair na rua, sabe? Fica mil vezes melhor do que quando eu acordei. E um produto que eu uso quando assim... Sei lá, não deu pra eu lavar o cabelo ontem, sei lá. E ficou, sei lá, tá oleoso. Tá super oleoso a minha raiz. Eu uso esse shampoo a seco aqui da Batiste. Eu já vi milhões de meninas falando desse shampoo. E eu fiquei com uma vontade enorme de experimentar. Não é pra você ficar sem lavar o cabelo, tá, gente? Mas é pra você usar nos dias que seu cabelo tá oleoso. Você... Um spray. E você aplica aqui, tipo, na raiz, assim. Onde tá oleoso. E ele seca. Seca todo o óleo do seu cabelo. Fica perfeitinho, assim. Parece que você lavou o seu cabelo. Não fica com aqueles gominhos de oleoso, sabe? É muito, muito bom. Muito prático. Falando um pouquinho desse spray aqui. É da Charmin. Ele é spray gloss. Muita gente confunde. E acha que ele é pra fixar babyliss ou penteado. Esse... Esse spray aqui nada mais é que um protetor térmico. E ele ajuda no brilho do seu cabelo. Então, aquele dia que você quer fazer babyliss. Ou alguma coisa. Ou chapinha mesmo. Você tá com o cabelo seco. Você passa ele. Passa ele do meio pras pontas. Espirra em todo o seu cabelo. E aí, você vem e faz o babyliss da chapinha. Ele protege o seu cabelo do calor. Do secador da chapinha do babyliss. E ele dá um brilho extra no seu cabelo. E eu sinto muito isso. Porque se você faz babyliss e você não passa nada. Seu cabelo fica bonito. Mas as pontas ficam meio opacas, assim. Sabe? Aqui. Principalmente na região das californianas. E se você passa esse, ele fica com muito brilho. O cabelo fica tipo outra coisa. Fica super bonito. Então, eu tô gostando bastante desse aqui. Já é o meu segundo tubinho desse aqui. E ele é muito, muito bom. Vale super a pena. Tem nas farmácias. Tem em perfumaria. E você encontra super facinho. Esse rosa aqui. E é isso, meninas. Acho que eu falei todos os meus produtos pra cabelo. Espero que o vídeo não fique muito longo. Vou tentar diminuir ao máximo. Prometo. Também queria mandar uma mensagem pra vocês. de Feliz Natal. Pra vocês aproveitarem muito esse dia que eu acho tão especial. Que é uma data super, super especial pra mim. E pra vocês ficarem com as famílias de vocês. E ajudarem, fazerem aquelas quintas gostosas. E é muito gostoso esse clima de Natal. Muito que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, cliquem em gostei pra mim. Pra ajudar na divulgação. Se você não se inscreveu no meu canal ainda, se inscreve. Porque aí os meus vídeos podem chegar na página de vocês. Assim que eu lançar um vídeo novo. Eu vou deixar o blog aqui embaixo também. Caso vocês queiram conhecer. E é isso, meninas. Até o próximo vídeo. Um beijo. Tchau.